Tapete vermelho estendido para receber as celebridades da gastronomia brasileira, chefes de todo o país estiveram em Manaus para receber o Prêmio Nacional Doman. O Prêmio Nacional Doman é um prêmio que acontece para interagir todos os estados brasileiros. É um prêmio que premia os chefes por qualificações próprias, pelos méritos deles. O evento reuniu mais de 60 profissionais da gastronomia, que aproveitaram também para conhecer um pouco da cultura e da culinária local. Nesta edição, o conhecimento científico também foi valorizado através de intercâmbio com estudantes locais. Eu sou a Índia Terena, lá de Mato Grosso do Sul, a única chefe indígena. Estou muito contente, é muito gratificante ter essa união, integração com chefes de todo o Brasil. Então, além de estar aqui com chefes, eu estou representando a minha tribo Terena. Eu sou da terra da manteiga de garrafa, do queijo coalho, da terra dos melhores queijos atualmente, de cabra e de vaca do nosso país. Eu sou da terra onde tem 30 dias sem parar de festa. Ou seja, eu sou filho de Campina Grande. Eu sou com muito orgulho paraibano da terra da buchada de bode. São indicados três chefes de cozinha por estado. E a cada edição, talentos são revelados e reconhecidos de forma democrática por todo o Brasil. Criar oportunidade de negócio através da gastronomia é muito novo. Gente, obrigado. Eu estou muito feliz. Muito obrigado pelo Amazonas me dar esse proféu. Eu acho que a coisa mais importante para o estado do Amapá é essa vontade de mudança. E criar um novo modo de pensar na gastronomia. Então nós compartilhamos durante o Enchef, durante esse prêmio, conhecimento, cultura, um pouco da culinária de cada um, trocando isso. E ganhar esse prêmio também representa muito. Esta foi a primeira vez que Manaus sediou o evento que foi criado em 2013 para o reconhecimento e valorização dos profissionais de destaque. Os vencedores desse ano se tornarão embaixadores para a edição do ano que vem. A gastronomia hoje é um elo, um elo que está presente em todas as manifestações humanas. E é responsável sim pelo crescimento do turismo, pelo crescimento da história, pelo crescimento da cultura e principalmente para o desenvolvimento da economia, seja local ou seja nacional. Então nós vamos embora para os nossos estados felizes. E Manaus marcou a história na gastronomia brasileira.